Música Tá pronta? Música Que você queria que estivesse voluntários, que as pessoas se aproximassem mais das pessoas da roça Eu pedia isso? Claro, você pedia Mas eu verbalizei isso? Sim, quando as pessoas falavam pra você assim Olha, você não tem um lugar pra me indicar Onde eu ficar? E você dizia assim Se aproxima das pessoas da roça Fica perto delas Tenha contato com elas E depois você escolhe onde você quer viver Ah sim, quando elas queriam fazer a transição da cidade Pra o meio rural Exatamente Então isso foi ouvido por mim Era um projeto que eu já queria fazer Algo parecido pra ter um tempo Pra poder escrever meu livro Parar, fazer minhas coisas também E era um tempo que eu queria me dar Só que eu ia fazer isso lá por 55 anos Mas com pandemia Mas com quantos anos você tá? Eu tenho 54 54 Ah, então adiantei Então você adiantou Adiantei Adiantei É, quando eu fiz 54 No 53 eu comecei a organizar Então eu me organizei um ano pra fazer isso Já fui me aproximando virtualmente Das pessoas que eu gostaria de fazer assim Esse contato E isso foi acontecendo normalmente Então foi com o Tim Boto Com a Luz Então eu fui com o Projeto Ana Maria E eu fui assim Já me interagindo com eles, né? E aqui estou Então planejei isso Moro fora do Brasil Pois é Você morava no Canadá Mas você sabe onde você mora hoje, não? Não Eu não moro Eu não sabia, não Você não sabia, né? Você ficou quantos anos no Canadá? 20? Eu moro há 25 anos no Canadá Há 25 anos no Canadá Possivelmente volte, né? Possivelmente volte Porque é o meu país Eu sou canadense Essas coisas todas assim Não, você é brasileira Eu sou mundinha Você tem um passaporte canadense Eu sou do mundão Desculpa aí Então Eu sou do mundão Qual mundão você é? Aquele onde eu caibo Aquele onde eu tenho alegria Aquele onde eu possa Vibrar junto Vibrar junto Aonde eu possa Desenvolver alguma coisa E aonde eu possa deixar Um mundo melhor Para as pessoas Aonde eu possa passar E que eu coube ali E que eu possa deixar Um pouquinho melhor O mundo para as pessoas Eu acho que aquele mundo Ele é meu também E foi construído para mim Mas eu vou te chamar De Lucinete Para as pessoas Saberem do seu nome, né? Então A sua vida A gente vai contar Outra hora Porque agora Você acabou de levantar E você está com fome E eu fiquei curioso De saber o que tem Naquela caixa Porque você trouxe Sua comida É caixa de saúde A gente Para onde vai Leva, né Chico? Você não acreditou Na minha comida, né? Chico Não, muito pelo contrário Você vai se surpreender Nós comemos essencialmente As mesmas coisas Das mesmas maneiras Então por que você ficou Carregando esse peso? A única coisa Que não São as panelas, né? As panelas Mas eu tenho Panela de pedra De barro De ferro E você pode usá-las Você vai aceitar Que eu dou Tempo de cuidado Para você Como naturopata E terapeuta? Com certeza Sem problemas Então Chico Primeiramente Eu acho assim Que a gente tem Alimentos na vida A gente tem Eu tenho um método De suporte de saúde Para as pessoas E eu acredito muito Em alguns alimentos O primeiro Desses alimentos É o ar Então é o ar Que a gente respira Vai dar aquela puxada Deixar o peito Esticar e voltar, né? O segundo alimento É a água Então eu me levanto Pela manhã Enquanto eu não tomo Mais ou menos Dois litros de água Para funcionar Todo esse tubo digestivo Quanto? Dois litros de água Tranquilamente É, mas aí vai E quando você é acostumado Antes de comer? Antes de comer Nossa Não Uma magrinha do jeito que você é Cabe dois litros aí Mas claro Chico É justamente por isso Mas espera um pouquinho Vai entrando Vai saindo Chico Chico É que nós estamos falando De alimentação funcional Então eu tenho Uma pós-graduação Em alimentação funcional Com o Gabriel de Carvalho Aqui no Brasil As pessoas que conhecem Sabe O papa que ele é Da coisa Então eu sou uma pessoa Que como muito Eu sou gulosa Eu sou o contrário de você Eu como pratão de comida Entendeu? E tomo muita água Então o que eu como Eu como muito Mas é muito bem escolhido Muito bem selecionado Vamos mostrar então? Vamos Vamos lá Então a primeira coisa Que eu ando Ah você falou até Três coisas né A água, o ar E a próxima Essa água de lá De montião? Não Essa água daqui E essa garrafa Ela é uma garrafa Que é de inox Por dentro Mas ela está toda Manchada de própolis Porque aqui dentro Eu faço as minhas Composições de água Eu não bebo só uma água né Então essa daqui Água pura pela manhã Depois eu coloco O kombucha Limão O que eu preciso Sempre na mesma É Todo o trabalho Da naturopatia É você saber Compor o que você precisa Pro teu dia Então você levanta E você sabe Mais ou menos Que nem ontem Ontem eu viajei Eu troquei de lugar Eu cheguei Eu carreguei pesos Malas pesadíssimas Olha o tamanho das malas São apenas duas Tem mais lá no quarto né As bolsas Tem né Chico Então é Li bastante Me desdratei Pelas estradas Com ar condicionado E tudo Então hoje Eu já sei Que eu estou um pouco Entupidinha por aqui Aí eu vou Na vitamina C Vou caprichar um pouquinho Mais a vitamina C Caprichar O que você usa De vitamina C Olha cara Eu sou apaixonada Pelo limão Eu sou uma pessoa Que prescrevo suplementos Acredito em suplementos Mas a única vitamina Que eu não prescrevo Só em extrema necessidade É a vitamina C Porque eu acho que o limão Já resolve Água com laranja Resolve Água com limão Resolve Sabendo trabalhar Resolve muito bem E com kombucha dentro Traz todos os probióticos Que você precisa Para a tua digestão E sobretudo Para os teus intestinos né Então você já tem A vitamina C Combinada com os probióticos Comeu assim Algo legal pela manhã O resto A coisa funciona Escuta Você então Pelo que eu entendi Você escuta o seu corpo A cada dia Cada manhã Para ver o que ele pede Você não tem um ritual Que é igual Sempre A receita não é a mesma Exatamente por isso Porque eu estou fazendo agora Uma pós-graduação Em saúde intestinal Na verdade é doença intestinal Mas a gente fala Saúde intestinal Do meu lado aqui E uma das coisas Que os intestinos Que são assim Os maestros Da nossa vida Uma das coisas Que eles não gostam É de rotina Sobretudo Rotina alimentar Que ótimo Você comeu sempre As mesmas coisas Porque você precisa Ter uma diversidade Microbiana Se você não tiver Uma diversidade microbiana Porque na verdade Você fica fragilizado né Vulnerável É Você só é 10% De quem você pensa Tem até um livro Que se chama né 10% humano Você só é 10% O resto Tudo são micro-organismos Fungos Bactérias Parasitas Eumintos Vírus Que vivem Dentro de você E aí você Se você alimentar Uma colônia Né Vamos dizer assim Proativa Que trabalha Pra você Você vai ter Muita saúde Se você comer Coisas que vão Trabalhar Pra promover As bactérias ruins Você não vai ter Uma saúde tão legal Assim Então Quando você traz Uma diversidade Na tua alimentação Você faz Uma diversidade Você cria dentro Você alimenta Uma diversidade Também Microbiana Dentro de você Positivo Legal Vamos ver o que tem Na caixa Então o primeiro Alimento Vamos lá Respiração O segundo Alimento Eu sempre Acredito Que é a água O terceiro Eu acredito Que são Teus pensamentos Estou plenamente De acordo Porque dos teus pensamentos Vem as tuas relações Vem as tuas estratégias Do dia Vem o teu viver Vem o teu se respeitar Parece que você Tá apontando uma direção Quando você pensa Em alguma coisa É por ali que a gente Vai hoje Não é isso? Exatamente Exatamente isso E é você que decidiu A gente que decidiu E você decidiu No maior respeito Do teu ser Naquilo que é Naquilo que é Pra você Entendeu? Naquilo que Naquilo que você Consegue fazer Naquele dia Com alegria Com respeito E com respeito De você mesmo Porque a hora que você sai Pisa no chão Com respeito De você mesmo Você sabe respeitar As outras pessoas também Legal Sabe? Porque você Você tá se machucando Se você for machucar As outras pessoas Então Se é normal pra você Se machucar Por que não machucar os outros? Como terapeuta Eu tenho uma máxima Que ela é assim Se você é ferido Você fere Se você é curado Você cura Então Quando você cura Você cura E quando você fere Você fere Então se você levantar De manhã cuidando De você Já tá de bom tamanho Chico Mas de um tamanho imenso Porque daí Você não consegue Mais projetar maldade Nessas pessoas Entendeu? Porque você já cuidou De você mesmo Cuidou da tua vidinha Né? Aquela mão que você tem Que dar conta Não é mesmo Chico? Eu tenho uma que Eu escutei Acho que foi o Sadi Guru Que falou Põe abrindo O Sadi Guru Que falou Comece o seu dia sorrindo Você já sorriu hoje? Sabe assim? E assim E a gratidão A partir disso aí Né? Se sorri Que maravilha Eu estou nesse mundo Maravilhoso Agradeço A Deus Agradeço As pessoas Gratidão é a quarta alimentação Chico É a quarta? Ah, então já acertei É a quarta alimentação Se você não tiver Infeliz de quem Não tem gratidão Não sabe qual é Nenhum ganho Porque a partir do momento Que você diz Muito obrigada Muito agradecida É tão gostoso Ver as pessoas Olharem pra você E falar É um prazer É um prazer Foi com prazer A vida com prazer É mais gostoso Né, Chico? Opa Alô? Vida com prazer É um troço Bom, primeiramente Isso daqui Isso aí é a proteção Nossa, gente Isso aqui passou Na alfândega Facinho Eles tiveram trabalho Não tem não, Chico Não Isso aqui é tudo legal Chico, você está doido Eu não mexo com isso, não Não, mas assim Até eles saberem O que tem aí dentro Entendeu? Às vezes eles encrencam, né? Então vamos Me esticando um pouquinho Pra vocês acabarem entendendo O vídeo vai ser sobre isso Porque Essencialmente, né, Chico? Sobre uma alimentação saudável Sobre vida saudável Mas escuta Eu não quero atrapalhar O seu café da manhã Não, não Não vai atrapalhar? Não, não tem problema Porque eu já fiz um chazinho de ervas Sabe por que não tem problema? Porque o que eu tiver aqui Que eu tiver de tomar Você já vai tomando A mais importante é essa daqui Então já comece Então, Chico Eu sou TDAH moderada Moderada É, moderada E com hiper Eu tenho uns particularidades Eu tenho uma vida muito linda Sabe, Chico? Mas agora você vai falar O que é TDAH Para as pessoas Os leigos Vocês não sabem É um transtorno de déficit da atenção E eu tenho TDAH junto Que é um toque opositor desafiador Ah, mas traduz isso Eu só passo na tua vida Para te desafiar Aí eu decidi Que era ou para desafiar Negativo ou positivo Então eu decidi Que seja positivo Positivo Então você é uma instigadora Eu sou uma instigadora É Eu trabalho com desenvolvimento humano Sobretudo com transformação pessoal Então se eu não mexer um pouquinho Na tua estrutura Eu confirmo isso Desde ontem Chega perto É, tem um rabinho de escorpião ali, né, Chico? Dando uma cutucadinha assim, né? Mas não liga não Dá tudo certo no final Então a primeira coisa que eu tomo É uma 5-HTP Isso é para TDAH? Esse é para TDAH Para poder ir acalmando, sabe? Dando uma A 5-HTP, na verdade É o percussor da serotonina Aquele hormônio que pela manhã Fala assim Acorda, menina Levanta Vai ser feliz para a vida Serotonina que faz isso Só que eu tenho a minha Um pouquinho bagunçada Um pouquinho bagunçada Então eu só tomo Esse sintético? Então Na verdade, não Não Eu trabalho só com tudo natural De primeira linha Bom, primeiro vamos lá Como eu moro no Canadá Toda a minha licensatura Para trabalhar em naturopatia É de lá Mas eu sou prescritora aqui também Não tem problema Devido às pós-graduações Por isso que eu escolhi fazer Estudo de naturopatia lá E pós-graduação aqui no Brasil Para eu ter É, sim Para eu poder Então você tinha uma intenção De voltar aqui Ou de trabalhar à distância Como que era? Eu, na verdade Eu quero morar em qualquer lugar Que eu couber Chico, quem fala quatro línguas Não pode ficar sossegado Em um canto só, não Porque daí as outras línguas Ficam separadas É, mas tem aquele cantinho Que você sente mais confortável, né? Mais parecido com casa Chico, você sabe que aqui Eu estou sentindo isso? Estou sentindo? Oh, que bom Gente, essa casa Gente, vocês Essa casa é mãe? Primeiro, deixa eu falar uma coisa Chico, vamos dar um abraço Para todo mundo? Eu vou entregar um abraço De todo mundo Para esse Chico Abelho Quer ver alguma coisa? Olha esse filho Olha, gente Olha isso Daqui Obrigada pela obra Chico É nóis Essa escola Chico Abelho É a coisa mais linda Que tem Chico É uma escola Que você está fazendo Entrego para você Todo esse amor E esse abraço É de todos os teus fãs Eu sou, assim Tua seguidora Há mais de oito anos E eu acho que foi Um abraço que eu dei Assim De todo mundo Acho que todo mundo Queria te dar esse abraço E essa casa Que abraça Gente, essa casa É cheirosa Mas é uma casa Cheirosa Gostosa Ela é cheirosa Ela é gostosa Ela cheira limpo Ela é Uma maravilha Mas olha Que gostoso Ouvir você falar isso Mas não é, Chico Tem que ser mesmo Sim, mas pra mim Ela é assim Não sei se pra quem vem de fora Agora você está falando que sim Mas a gente não está falando Que quando a gente faz Pra gente Não tem como outro não receber Só se a pessoa Não estiver realmente conectada nela Legal Eu acho que é essa vocação mesmo De repente Essa coisa comunitária Que eu estou buscando Isso aqui é o embrião É o germe E você sabe de uma coisa, Chico O teu espaço vai ficar melhor com isso Porque ele também vai ter Que vai ser cuidado Quando você não estiver Claro E ele vai trazer benefício Para as outras pessoas Você vê Eu vou ficar aqui um tempo agora Com você Enquanto você está Pelo menos Quando você estiver fora E tudo E esse tempo vai ser meu Vai ser meu com essa casa Então eu que vou interagir com ela Eu que vou cuidar dela E você sabe o que eu pensei Eu vou te falar algumas Duas ou três coisas práticas Que eu acho que são necessárias Um contato de geladeira Que vai sair se você fizer Mas o resto Eu confio que você vai saber O que fazer Sabe E porque As melhores situações da minha vida Foi quando as pessoas Confiaram em mim Que eu era capaz E aí eu me senti livre Para fazer E eu pude criar Eu não tinha que seguir regrinhas Entendeu? Então eu estou te passando Essa coisa Ô Chico Uma das piores coisas Que são negadas Para o ser humano É a validação A validação Que ele pode Que ele é capaz Então eu estou te validando Pronto Estou validando Vai Então vamos lá Então primeiro Você já tomou já É já tomei Então eu trabalho Isso aí é serotonina Para estimular Serotonina Eu trabalho com ferro Porque eu estou vegetariana Eu estou vegetariana Há um tempo Há uns seis anos Mais ou menos Então é aquela Que come esporadicamente Uma carne Que não se nega Que não é drástica Nem radical Mas que não precisa também Então agora Eu estou tomando Óleo de copaíba também Que é brasileiro Essencialmente brasileiro Isso aqui é um negócio Muito interessante Chico Deixa eu ver Se eu pego Vou falar o nome Deixa eu só pegar o nome Ah o complexo B Isso Não é nada Não é Mas está escrito É nada Confia em mim Cuidado Eu sou bruxa Mas pera Mas não está escrito É É mas não é Aqui Chico É uma mistura Que eu faço Todas as sementes Que eu preciso Para o dia Então aqui tem chia A chia Ela quebra Para o índice Glicêmico Dos carboidratos Que a gente come Aí tem linhaça Que traz ômega 3 Para você Tem a aveia Que faz a mucilagem A chia também faz E a linhaça também faz Todos eles E aí eu tenho aqui Fibra E tem colágeno misturado Fibra do que? Você sabe? Sim Psílimo 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 Então Porque essas fibras Se a gente comer É muito Para o estômago E a gente não tem Um estômago iluminante Igual vaca Então não vai passar Vai ficar meio preso Por ali o negócio E é muita coisa Então eu tiro Aquelas ali E coloco o psílio Porque o psílio Elas são insolúveis Então elas vão passar Fazendo uma vassourinha Dentro do tubo digestivo Da gente Desde aqui Até a parte do U mesmo Então até a parte De saída De excreção Realmente Desse alimento Desse buro alimentar Ali E tudo E ele vai varrendo Vai varrendo Vai limpando Vai limpando Vai limpando Aí as bactérias Ruins Elas são loucas Por carboidrato E por fibra Fibras E elas comem Aquilo ali primeiro Só que não tem Não tem açúcar Não tem nada Para elas Aí elas morrem E vão junto E a gente depois Come o que é bom Então a gente engana As bactérias ruins Engana Mas tem que enganar Mas o que É trilhões Que vivem dentro de você Você tem que saber Mexer com esses bichinhos Porque elas Elas são arcaicas Elas são jurássicas Elas vivem aí Igual escorpião barata Meu filho Estreio não morre nunca não Acaba contigo Vai para outro ser E pronto E são míseros 90 anos aí Eu já estou cheio De perguntas aqui Mas eu vou me conter Porque senão A gente não acaba Essa caixa hoje Aí eu tenho sal rosa L-tirosina Para mim A tirosina No meu caso Que tem TDAH Ela é para dar Uma concentração Na comunicação Então Só que eu Foco Foco Ajudando o foco Apesar que eu sou uma pessoa Que tem TDAH Com hiper foco É porque Ao invés de você voltar Nas conversas Que a gente Você interrompe Vai para um lado e volta Tem Mas eu sou super suplementada E isso é um método Que eu desenvolvi Porque eu tenho um método Esporte e saúde Dentro do método Eu desenvolvi Tudo como é que eu posso Meu foco Para me cuidar E automaticamente Eu posso cuidar Das outras pessoas Pois é É isso que eu estava pensando Eu vejo muitas pessoas Que trabalham Com saúde mental Parece que primeiro Elas foram cuidar delas Para depois E cuidar dos outros É meio um caminho É meio Um chamadão É né Uma oportunidade Então tá escrito em inglês Mas a L-tirosina Ela é justamente Para dar assim Para acalmar o cérebro Mas para ajudar muito Na comunicação Na fala Porque às vezes O TDAH É atropelar um pouco As coisas assim Entendeu Ele né Então é ela Que dá aquela Aquela acalmadinha Aqui Tá Lembrando gente Que eu não estou Vendendo nenhum suplemento Para ninguém Até porque Eu prescrevo esses suplementos E nisso tem que ter Uma anamnese De mais ou menos 24 páginas Que a pessoa Vai preencher Para mim 24 páginas E eu vou oferecer Esse presente para você Eu vou trazer isso aqui Para a sua vida Que eu acho que é uma das coisas Que tá faltando Não é sintético É natural Então mas Então Aí já que você tá falando Que vai dar esse presente Assim A gente não pode Através da escuta do corpo É Ir atrás Dessas plantas E alimentos E jejuns né Que trariam o nosso equilíbrio Não existe isso Porque eu acho Que eu tô um pouco Nesse caminho Porque eu tenho Uma certa resistência Com receitinhas Feitinhas E seguir aquela coisa Entendeu Então eu sou um pouco rebelde Você acha que eu tenho chance? Chico Olha Qual é a tua proposta Até quanto tempo Você quer viver? Olha Parece que já me disseram Que é uns 100 anos É Você tem genética Para isso É Nós temos genética Como ser humano Para viver Até 120 anos Hoje Até 120 anos Genética Tá Nós temos genética O que manda Se você vai chegar Ou lá Ou não É a epigenética Epigenética São Vamos simplificar assim É teu modo de vida As escolhas Para o teu modo de vida Que vão garantir Que esses genes Que você nasceu Com eles Não sejam ativados Logo que você Não tenha um problema genético Vamos supor que você Eu nasci Por exemplo Para ter doenças Venerianas Vamos dizer assim Sei lá Vamos dizer qualquer coisa Doenças o que? Venérias Venérias Olha aí Ela está há 20 e tantos anos E eu falando outras línguas Vamos supor que eu tenha Uma probabilidade Porque sou filha De mãe Que viveu assim Que era profissional do sexo E tudo Vamos supor que eu tenha ali Uma fraqueza Para isso Tá? Uma fraqueza Se eu cuidar Se eu cuidar Você reverte isso Ou nem ativa Se reverte Tudo você não ativa Então eu diria para você assim Pegue a tua rebeldia Joga ela a favor de você Põe ela a favor de você Se você tem a rebeldia Contra isso Você diz Mas por quê? O que que tem lá? Instiga O que que tem lá? O que que pode melhorar A minha vida? Olha a cara dele Olha assim, gente Tipo assim Tipo assim É Eu sou rebelde mesmo Então pega toda essa Rebeldia tua E coloca E vai Você é curioso, Chico Eu sou Você é curioso A tua obra é linda Porque você é curioso Você é curioso Você é jovem Você é moderno Você é um moderno, Chico Eu sou desse tempo Então você é desse tempo Então se a gente tem essas coisas nesse tempo Entendi Isso é feito dentro de um respeito Tudo é natural Então é mais ou menos assim É um magnésio que foi pego E que foi colocado Pega aquele magnésio Aí eles vão quelar o magnésio Que lá vão pensar assim Pensa um choquito ali Que você pega e passa ele no chocolate Como é que fala isso em português Enrola Envolve 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 ele ali Isso é um quelado Então ele vai quelar Com outros tipos de aminoácidos Aminoácidos que vão te ajudar Então você tem um processo de envelhecimento Que ele está dentro de você E o corpo tem uma sede Ele tem um caminhar Pra estar sempre se auto-regenerando E não morrendo Só que o respirar Que não é correto Já te envelhece Então se você quiser Se você tem que estar fazendo Uma obra linda pra gente Tá deixando uma escola bonita pra nós E a gente está querendo Como é que eu disse assim Ter você por mais tempo Por que você não usa essa rebeldia a teu favor? Usa a teu favor Experimenta Vê se você gosta Vê se você tem mais energia Vê se você está melhor Se aquilo trouxe melhoras pra você Mal não vai fazer Porque nós estamos falando de minerais Nós estamos falando de Nós estamos falando de Macronutrientes De micronutrientes De oligos elementos De fitoterapia, né? Que tem assim uma fineza Um refinamento muito grande Pra trazer pra gente saúde Então é uma mistura de tudo Não é Isso aqui eu não tomo todo dia É tudo mesclado Ah, você não toma todo dia? E como eu vou ficar um ano no Brasil Eu trouxe tudo isso daqui Como eu estou abrindo minha caixa Está tudo aqui dentro Ah, tá Eu estava achando muito já É igual uma prova Eu tenho que estudar tudo isso aí Pra passar na prova Não, eu sim Você já vem prescrito, né? Você já vem prescrito Outra coisa, Chico Quer dizer? A gente é tudo hormônio, né? Quem manda na vida da gente São os hormônios E uma das coisas Que melhora muito E que caem Eles caem muito A partir dos 35 anos E os homens Os 40, mais ou menos assim Tem um declínio hormonal Muito grande E a testosterona Chico Pro homem, pra mulher É o que dá vida, né? É o que dá pulsão de vida É o que faz você ir Você fazer as coisas Quando você tem isso baixo Você não tem mais muita vontade de viver Tesão de viver Tesão de viver, né? Aquele T bem grandão Pra as crianças entenderem Assim É um T bem grandão Que a gente faz, tá? Criançada Então é mais ou menos isso daí Você não tem Aí você baixa A tua expectativa de vida Você Porque você tem Antigamente a gente falava Que tinha esperança de vida, né? Hoje a gente tem expectativa Então expectativa É algo que a gente pode esperar O que a gente quiser E se a gente tem genética Tem espaço Tem mundo E a gente hoje Ai, Chico Morrer agora Que apareceu a internet Não dá Boa Ai, não quero morrer não Não, não Eu não vejo você morrendo De jeito nenhum Não, não Eu sou livre Eu disse assim Que eu faço tudo Menos morrer analfabeta Em internet Você vai me ensinar Analfabeta digital É, porque você vai me ajudar Então você quer abrir um canal, né? A gente vai conversar sobre isso Ó, esse aqui Esse não é o óleo de coco, tá? Mas eu uso muito o óleo de coco Muito, muito Mas eu comecei a usar na cozinha agora É, uma das minhas fontes de gordura É o óleo de coco É E é gostoso Esse daqui, Chico Pera um pouquinho É, não é Mas daí era outra coisa Que você não falou que era Cheira ele Cheira ele pra você ver Vamos ver Cheira ele Isso é cardamomo moído? Cardamomo moído com canela Com canela Com canela Canela, você acredita nisso? O cardamomo não perde o cheiro Quando você deixa ele moído assim? Então, Chico, eu tô viajando, né? Na estrada Ah, certo Às vezes eu tenho que colocar ele Rapidinho Rapidinho Alguma coisa ali, entendeu? Mas ele tava com cheiro É, uma canela Alguma coisa Na minha água Às vezes os corpos pedem E eu ponho ele Mas eu tenho Vou te mostrar Eu tenho ele Você tem ele O grãozinho também É, o grãozinho Então, voltando aqui Dentro da alimentação funcional Dentro da alimentação funcional Quer dizer Uma alimentação Que ela tem uma função Pra você Dentro de você Tá? Quer dizer Não vai ser só o elemento químico Que vai alimentar Ela mexe com processos Ela está limpa De abusos Pelo alimento De rejeição Pelo alimento Ela está Ela tira você Dos vícios alimentares Né? Porque ela te traz Uma conduta limpa De alimentação Ela é limpa Ela é clínica Porque ela tem uma função Então você tem que ter Uma certa inteligência mesmo Pra saber que função Que ela vai cumprir Dentro de você E dentro de você Ela trabalha simbioticamente Então quando a gente pega Uma sementinha Dessa daqui Ela tem todo um caminhar Dentro de você Você bastou Ter uma inteligência E um braço mecânico Pra ir lá pegar Ela e mandar pra dentro No resto Ela faz todo o seu caminhar Dentro de você E isso é uma alimentação funcional Uma alimentação funcional É aquela que você Inteligentemente Busca ela Pra que ela tenha Uma função Dentro de você Por isso que todo dia Você tem uma escolha Das necessidades Que você tem Alimentar E depois Ela trabalha simbioticamente Dentro de você Então a chia Ela vai entrar Primeiro Ela tem uma Ela tem uma pegada De carboidrato Já começa As enzimas As amilases Aqui na boca Já começar A trabalhar tudo Porque vai pensar Oxe Tem carboidrato Aí na boca Então eu vou começar A trabalhar Você engole aquilo Já começa Uma mucilagem Trabalhando Pensa que a mucilagem Gente É como Lubrificante Todo lubrificante Que a gente tem E o tubo digestivo Você precisa Desse lubrificante De cima até embaixo Pra não empacar Você sofre Você sofre A hora que vai sair E a hora que vai passar Também Às vezes A gente não fica Engasgada Aqui Fica O negócio travado Então ela E a aveia E a chia Já vai trazendo Toda essa mucilagem Abrindo esse caminho Sabe o que dá Esse negócio travado De vez em quando Quando a gente come Aquele jatobá Sabe o que é jatobá? Não comi ainda O jatobá É uma fruta De uma árvore Das maiores que tem No Brasil Grande mesmo Tem um invólucro duro Aí você quebra ele Ele é que nem se fosse Um leitinho verde Ai ele tem mesmo gosto? É bem parecido É bem parecido E aí aquilo Se você não botar água ali Não vai né Aquele negócio Dá uma travada Estou lembrando disso Você comer com pressa O pessoal vai saber Eu vou ver se eu acho Para você Para você experimentar Sabe o que eu conheço E eu gostaria de experimentar Porque eu sou carvalho Né cara E jatobá De ter maior quilo Então eu já Já quero comer Sabe a dona Cida Fez mostarda com isso Porque ele é meio amarelado Sabe Vou comprar dela Eu vou lá Não sei se ela tem Mas eu vou lá pedir para ela As duas bruxas A cúrcuma Daí a cúrcuma Vem do projeto Olha Deixa eu falar uma coisa Essa cúrcuma Está pouco amarela Podemos voltar nela um minuto? Pode Deixa eu falar uma coisa para você Eu estava encaminhando Para falar isso Dentro da alimentação funcional Chico Nós temos os nossos Os nossos A gente tem uma maneira A gente tem uma conduta Uma conduta para que seja Mais assertiva possível Para aquele tipo De sinal e sintoma Que a pessoa está sentindo Mas é unânime As especiarias O que mais limpa Corpo É a coisa mais velha que tem Mas você sabe que eu uso canela Todos os dias Assim Açafrão também E boto no meu chá Mas vamos só diversificar um pouquinho Botar um cheirinho Mais nessa vida aí As especiarias Chico Chico Abelha Que meu dia A gente põe um pouquinho de mel dentro Pode ser? Pode Mel eu não sei Porque eu não uso quase Não sei por que Porque eu acho mel muito ácido Né? Pois é É que depende da acidez É Depende Aí não põe Aí não põe Escuta esse corpão aí Só que vamos equilibrar esse ácido aí Porque se está ácido Já é uma resposta para a gente Que alguma coisa não está legal Mas diz que quando a gente fica mais velho A gente deve evitar os ácidos Não é isso? A gente deve Acidez Então A acidez É necessário ter ela Mas é no lugar certo Você tem que ter a acidez Dentro do teu estômago O pH bem Porque nós temos Todos os nossos órgãos Chico Eles têm pH dependente Cada órgão Aqui tem um pH O estômago tem um pH Cada órgão E não sei se você já repara Eu vou falar Então essa especiaria Só para te dizer Uma das primeiras fontes De desintoxicação do corpo E de fortificação do corpo As especiarias Abusem O Chico Abelha Você já notou uma coisa? Que dentro do nosso corpo Nós temos sempre um órgão Maciço Que ele corresponde Ou ele envia mensagem Para um corpo oco Não Como é que é isso? Você já viu que o fígado É ele que Ele é maciço Ele é uma hemácia Uma hemácia desse tamanho Um glóbulo de sangue imenso Dá um bom bife Dá um bom bife Para quem gosta Então É o estômago Veio visitar Então o estômago já é oco O estômago é oco Corresponde para ele Os rins são maciços Corresponde para a bexiga E assim vai Então a boca Ela é oca Ela não é assim Uma parte oca Mas daí já começa A ir trabalhando Tudo ali assim Para chegar no estômago Para dar uma apertadinha Então o que não é O que não é oco Ele faz com que você Já vai criando Um bolo alimentar Em toda a parte Da boca Aqui Estômago Tudo isso é uma preparação Do bolo alimentar Até nos pequenos intestinos Ali Vamos dizer Intestino delgado E até O O O O esfíncter do ilíaco Ali Aonde vai sair Esse bolo alimentar E virar um bolo fecal Até ali Tudo tem um trabalho Mecânico Que é feito também Para ir podendo Criar isso daí Algo mais maciço Então É É para a excreção Dos fluidos Para a excreção Das fezes Da gente Da parte sólida Que é Como é que fala É rejeitado Pelo corpo Os rejeitos Os rejetos Os rejetos Os rejetos Obrigada Obrigada É bom que o Chico Fala francês Aí eu posso Trocar com ele Nas línguas Que ele fala também Porque às vezes Fica difícil Então é um pouco Isso daí Sabe Então quando você Tem todo esse Esse conhecimento Do teu corpo Quando você tem Todo esse Essa inteligência Para esse braço Só ir buscar O que é necessário Para você E muito É da intuição Chico Eu digo assim Agora chegou na parte Que eu gosto Então agora Eu vou te dar A minha máxima Que a tua intuição Seja a tua rota E até quando Você não está bem Você está Num processo evolutivo Sim Reconhecer isso É importante Você não precisa Estar bem O tempo todo Claro Você só tem que Ter inteligência Para saber Que até aquilo ali Está fazendo parte De um processo evolutivo Teu Claro Então outro dia Você estava um pouco Gripadinho Estava um pouco Sofrendo Pararí Pararí Parará Aquilo ali é Correção de rota Aviso Opa Saiu da rota Saiu da rota Saiu da rota Volta 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 Que deu M É Aquele meme Que diz Volta Que deu M Então Mais Coisas Aqui É banana Banana seca Aqui é banana Desidratada Por gentileza Porque foi feita No desidratador Ah é lá Para nós Eu fiz Comprei do vizinho Organicamente Se você quiser Tem até um Vídeozinho Mostrando Como é Que eu peguei Ela Que legal Que eu quero E experimenta Chico Vou experimentar Minha mão Tá limpíssima E olha Que delícia Que é isso E aí Ela Ela não ficou preta Não Ela Ela desidratada E essa é banana prata Então ela não é muito doce Tá maravilhosa E ela desidratada Ela Ela guarda Nela Todos os sais minerais Ela guarda Nela Todos os minerais Todas as vitaminas Não modifica Pelo calor E como ela não tem vitamina C Mesmo Que é a mais sensível A calor E luz Essas coisas Porque precisou de muita luz Então é como se estivesse comendo Uma banana crua Se você picar ela Bem picadinha De manhã E você colocar um limãozinho Já deu Já chegou Que tinha que chegar Nossa Ela tá muito gostosa Vou fazer pra nós Essa misturinha aqui depois Se quiser a gente faz Dois minutinhos E com isso daqui Fica uma delícia Porque ela tá com toda Além de ter Né Chico Toda a beleza do sol Foi secada no sol Ela é secada no sol Quem faz esse tipo de banana É o Tim Boto O Samuel Tim Boto Ele faz também Ele fez a caixa E tudo é uma caixa Que faz e você coloca Uma caixa escura Preta Com as partes do lado Com uma telinha Que possa ventilar Né E em cima Coloca um vidro E a gente coloca Só descasca elas E põe elas lá dentro Daí não tem mosquito Que entra Porque tá tudo fechadinho Você viu que coisa mais gostosa E você viu Que comer com textura É gostoso Não chega a ser quase Né É a banana concentrada É completamente Tudo concentrada nela E quer dizer Com o solzinho Você maximizou o alimento Isso aqui é um alimento funcional E Chico Você pensa Que macaco É feliz pulando Por quê? Porque ele come banana Você sabe por quê? Triptofano Triptofano O que é isso? Que no caminhar dele Ele é percussor Da serotonina Vamos dizer assim Vamos simplificar Dizer assim Ele é o alimento Da serotonina Mais banana Mais banana Pra ser mais feliz Né Então ficou a banana Não, tá bom Deixa lá Agora vamos a cúrcuma 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 Primeiro É um dos maiores antioxidantes Que tem E anti-inflamatório Ó Vamos falar A cúrcuma É um dos melhores alimentos É o ouro Em pó Que a gente tem Tem plantado aí, viu? Vou te dar a mina Ainda trouxe pra plantar Eu vou te dar a mina Pra você comer fresco Se você quiser Deve ser diferente, né? Trouxe também Mas eu vou querer também Porque acho que não tá nem na época da colheita Me deram de amor Acho que tá Porque agora tá na época Ah, não tá da colheita dela seca É Mas tá Ela tá com um brotinho E ela é gostosa Ela é macia Nossa, é muito gostosa Ai, na salada É, isso, isso Ai, gente Mas vê se acabar, né? Nossa Não, vou te mostrar Então a cúrcuma Eu que ranquei Num projeto que eu estava De voluntariado Que aliás foi um projeto maravilhoso Indicação do teu canal também Quem foi? Foi Ana Maria Projeto Ana Maria E aí foi A gente colheu A gente lavou com uma VAP VAP que fala, né? É VAP ou MOP? Não, VAP Uma VAP Lavamos, lavamos Depois secamos Depois batemos Com casca e tudo E colocamos nesse desidratador Onde foram colocadas as bananas Bananas, né? Então, ó Ouro líquido E outra coisa, gente Aí vocês vão falar assim Ah, mas eu canso de comer Comida amarela Deixa eu falar uma coisa pra vocês A comida Naturalmente Não tem comida branca Na natureza Na natureza Deixa eu ver Não tem Comida branca, branca, branca Você tem a mandioca Mas ela não é branca Ela é branca por dentro É Por fora ela não é Entendeu? Então não tem uma comida branca Um trenzinho branco Que você vai lá e pega Tudo tem cor, né? E daí se você puder potencializar o alimento Por que não? Então, olha só Até aqui já não tá legal Nossa Aí pimenta Que eu faço Mas a pimenta é calabresa É porque eu faço meu chimichurri Ah, você faz É porque aqueles Tem conservante E tem aquele negócio Que é glutamato monossódico Quando eu fui ler aquele negócio O povo nem lê as embalagens Tá comendo aquela porcaria, né? É Você sabe, né, Chico? Que o glutamato você tem dentro de você, né? Você fabrica o glutamato É, não sei Ele é o antigo O glutamato é o que te faz O que ativa todos os teus Os teus bons genes O glutamato Ele é aquele que faz Alegria dentro de você É aquele que te dá disposição Ah, é? O contrário do GABA Você tem Você tem Você sabe Que é o excesso? Ciclo circadiano De manhã que você acorda De noite que você dorme Então Você tem Você tem aminoácidos Você tem Você tem toda uma cadeia Que tá trabalhando dentro de você É aquele que eu digo Sai da frente Que o teu corpo sabe se cuidar É que a gente fica atrapalhando ele Então a gente já tem o glutamato A glutatíona Então por que todo mundo fala Que glutamato é ruim? Não Aí a gente tem Mas não o monossódico Então a indústria Ela não pode colocar Ela não pode falar assim Como você tem dentro de você Ela não consegue patentear Como tem na natureza também Ela não pode patentear Pelo nome da Você tem a glutatíona, né? Deixa eu espantar uma vaca Que tá ali Vai Vou lá, então Dona vaquinha Não sei se é vaca Acho que é um boizinho Ele vem comer meu chuchu aqui Ele vem comer meu chuchu aqui Eu também adoro Então voltando Glutamato Você tem o glutamato monossódico Então você tem a glutatíona Que é um dos melhores antioxidantes Que você tem Que ativa A tua Teus caminhos Vamos dizer assim De desintoxicação do teu corpo Que é excelente Mas eles não podiam colocar esse nome Então Na verdade Isso daí É uma invenção japonesa É o Sabe o umami Que é o sabor Um dos sabores Você tem Todas as papilhas gustativas Pra aquilo Então você encontra No tomate Muito bem Algumas coisas ácidas No limão Você consegue Às vezes você consegue No coentro também Dependendo pra quem tem Quem digere o coentro Tem gente que não tem Não metaboliza, né? Tem gente que não metaboliza Ah, é por isso que eles não gostam Tem gente que não metaboliza Então já avisa que é ruim Porque não metaboliza Porque daí, Chico Acontece assim, ó Não metaboliza Porque A boca É o primeiro órgão de choque teu Opa, opa O olfato Não Eu acho que O olfato é antes, né? Interno, né? Quando você coloca É, órgão de choque Assim sim Porque senão a gente cheirava E não comia Por isso que eu cheiro as coisas Na verdade Se a gente for falar assim Os primeiros internos, né? Porque por lá de fora é a mão Você botou a mão na outriga Queimou, você já Né? Ou tem um negócio que tá ruim Cheiro ruim Você já não come Tá certo Botou na boca Se a boca jogou É porque você não Você não metaboliza aquilo ali Então o corpo sabe O corpo é sabidíssimo Nós é que atrapalhamos o caminhar dele Então Em vez de ensinar a mente A gente não devia ensinar o corpo? Chico O corpo A mente faz parte do corpo, Chico Jura? Olha pra isso pra você ver Mas a mente é uma degenerada Ela pode desvairar Ela pode fantasiar Ela pode se deixar enganar E o corpo não É isso Você entendeu? Ou esse é um capítulo Depois a gente vai discutir Eu acho que Levando Porque aqui Aqui é naturopata Mas é na terapeuta também Eu vou deixar só a parte de naturopatia Não, não Mas eu tô falando Numa situação ideal Assim Educar o corpo seria o melhor Guarda essa pergunta Que eu tenho a resposta E aí fazer a gente aprender a escutar o corpo Guarda que nós vamos conversar Sobre Os dois juntos Eu acho que dá uma conversa boa Vai dar uma conversa boa Porque a tua pessoa Você é danado pra mandar a gente lá na casa do Carvalho É porque eu sou do Cinete Carvalho Mas você não é uma instigadora? Sou Incomodadora? Eu também sou Desafiadora Eu tenho um toque Toque, opositor, desafiador Ai, Chico, que tristeza Não trabalha pros outros Não consegue trabalhar pros outros Só trabalha pra si E assim vai Então, Chico, voltando Que eu tava te falando Glutamato Glutamato, você tava Quando você coloca o glutamato monossódico Dentro da tua boca Ativa essas papilas aqui E o negócio fica gostoso Então, ativa Esse, vamos dizer assim Essa delícia que se chama umami Você come gemendo as coisas Mas depois sai gemendo também, né, Chico? É assim Então, você tem naturalmente Comidas onde você possa encontrar Tomate, né? Você faz um macarrão De qualquer jeito Não fica tão bom Botou um pouquinho de tomate, né? Já fica assim Hum Então realça aquele Sai aquele umami, né? Umami é aquele gosto Específico Especial Que agrada O paladar na boca Mas que não te chama Nem doce Nem amargo Nem ácido Nem salgado Não Não Ele é indefinido? Ele é indefinido Ele é indefinido Ele se define Dentro da tua boca, né? É Mas na verdade Todos os alimentos Eles Tem alimento que é mais forte Mas tem a maioria dos alimentos Eles tem essa versatilidade Eu acho que é muito parecido Com o ser humano Tem essa versatilidade, né? De escolher isso Escolher aquilo Ser isso Ser aquilo Aquilo outro Eu acho que Quando você não tem escolha A vida é muito chata, né, Chico? Nossa Muito chata, né? Mas eu acho que a gente sempre tem A gente só acha que não tem Às vezes, né? Acha que não tem Ou se proíbe de ter Ou se permite Se permite É Medo, né, Chico? Medo Ontem a gente estava conversando Sobre medo Bom Isso O que eu faria da vida Meu medo é que a gente não consiga Abrir tudo que tem aí dentro Café sem cafeína Café sem cafeína Isso aqui é pra minha tireoide Isso aqui nada mais é Que é iodo Iodo Porque os sais Os sais hoje não são todos iodados Eles tiram E pra minha tireoide Pra eu cuidar da minha tireoide Não, pra eu cuidar dela Pra ela não ter problema, né? Isso aqui é bicarbonato de sódio Que eu uso muito nos bolos Em vez de fermento Em vez de fermento Eu uso Isso aqui é pra fazer espaguete de abobrinha Ah, podíamos fazer Porque, ó Tem abóbora minha aqui Ele não é abobrinha Mas é abóbora É capaz de dar Se couber aqui, ó Tem que caber aqui dentro, ó Aí você vai Ou pode ser cenoura também Ah A gente tá agudando Vai sair no espaguetão Ela não pode ser muito dura, né? Não Melzinho Mel Mas você veio na Coméia e trouxe mel? Uai, mas então, Chico Ela comprou no Brasil ainda Própolis 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 verde Esse Própolis É de uma comunidade É de alguém Lá é E eu trouxe até o congelado Pra você ver O verde diz que é tirado Daquela vassourinha, né? Você quer vir ver? Vem aqui Sim, senhor Ó, eu trouxe o mel também Tem kombucha Ó, Chico Aí, ó Pra completar também Tem o ômega 3 Que é um dos maiores Nossa, mas o que aconteceu? Meu congelador foi invadido Dá espaço Pra escorpião Pra você ver Ó, esse é o Própolis verde, Chico E você deixa no congelador Você mastiga ele igual um chiclete Mas se você conseguir Porque ele queima a boca Ah, é ardido Quando você tá com gripinha É uma das melhores coisas que tem E na verdade que é a extração desse daqui Tá Isso é o rápido, né? É Então, aqui você tá congelador Volta uma passaginha pela kombucha Vamos Que essa daqui Ela é feita com bancha Pra poder não subir Pra ateína E tudo isso Pra você não tomar a noite E não conseguir dormir, né? Então é feito com bancha E ela eu faço com mel A minha eu faço com mel Sempre mel Ela é acostumada Ela tá feliz Viaja comigo pra tudo quanto é tanto, Chico Então, você vai me ensinar a fazer Porque eu vou Eu fiquei Primeiro eu vou escutar o teu vídeo lá Do cara que você gravou na kombucha também Pra ver se ele trouxe coisas diferentes O André É O André, acho que é É Pra ver se ele trouxe coisas diferentes Agora, Chico Olha aqui que bonitinho Primeira coisa Meninas A gente vive com plástico dentro da geladeira Guardando as coisas e tudo e tudo Olha esse saquinho Que luxo que é De gudão De gudão De gudão, de gudão Aí, quando você tá em casa Você põe na geladeira Nossa, eu trouxe fruta Quando você não está em casa Você carrega o teu saco Ah, é horrível o saco plástico Quando você vai transportar assim Porque ele sua e apodrece rapidinho As coisas Aqui, quer ver, Chico? Você trouxe comida de verdade Aqui dentro Olha aqui, limãozinho Que o meu amigo Ai, Zé E daí a gente faz esses voluntários A gente tem que fazer um vídeo Só sobre voluntários Eu pensei que ia ser só sobre voluntários E os amigos que a gente faz Ai, ai, ai Leva o limãozinho Leva porque você gosta Todo dia eu te dou o limão Que você gosta Leva Como é que você não traz, Chico? Sim Então esse é o Zé É o Zé Aí, Zé Você tá aqui Olha aqui, Zé Obrigada, meu amigo Aí eu falei assim Me dá esse daqui Porque aqui eu ralo E coloco no bolinho pra gente Aqui então Isso aqui também é, viu? Tudo limão Mas já vamos colocando aí Então, já vamos fazendo Nossa fruteirinha Então, ó Tem do projeto também Tem lima Lima da Pérsia Não é, Zé É limão É limão? É limão mesmo, é Então o que que tem Nas comidas de uma pessoa Que come saudável? Tem a cúrcuma Tem a gengibre Tem cebola roxa Porque ninguém Ai, a minha comida Tem que ser roxa? Ai Qual que é a diferença? Ela é Ah, Chico Cor e sabor, né? Cor, sim Cor e sabor Sabor eu não percebo Não, mas tem Tem É mais adocicadinho É É mais adocicadinho É que como eu Alho que não pode faltar De jeito nenhum Porque nós estamos falando Das especiarias aqui, né? Aqui, ó Se a gente colocar aqui Tudo dentro da casa Das especiarias, né? Mais canela e tudo isso Pimenta, né? Então, olha Gente, a mulher trouxe Montes de coisas Ó E o que você tinha falado Que é o cardamomo Cardamomo, é O cardamomo Então, ficou ali Cardamomo Ele vem da Índia, né? São especiarias As especiarias da maioria São bem de lá Na verdade, não Sabe da onde? É Pé Ceilão Não, ele vem da Pera aí um pouquinho Daquela ilha Que até fala francês Então, é Ceilão Fala francês? Não Entre a Índia e o É a Ai, estou com o nome dela Na pouca Reunião? Não Ilha da Reunião? Reunião Possiblemão É Possiblemão É Reunião Possiblemão Possivelmente Mas eu Não, mas Vem da Índia Eu tenho certeza Que tem plantação Por causa do clima Claro Mas eu não sabia que tinha Cebolinha, ó Cebolinha plantada Orgânica Isso é que é lá do projeto É É Deixa eu te falar Uma das minhas escolhas No Brasil Quem quiser de voluntário Pode pedir até outubro de 2024 Eu estou disponível Só tem uma coisa Eu só faço Ajudo produtores Pequenos produtores rurais Orgânicos Se não for orgânico Grandes produtores Eu só vou Estou fora Estou fora Estou fora Estou fora Sei lá É uma sensação De que assim É mais gostoso É Porque se eu tiver que assinar Se eu tiver que ter um compromisso Não, meu compromisso É com você Eu sinto você Confio em você E a recíproca Pronto, acabou É que pra nós Lá fora do Brasil Não temos muito esse negócio De medo De receber as pessoas Fora do Brasil Você está falando Canadá Olha Porque no Canadá As pessoas são mais abertas Mesmo a isso Ô Chico Depois você conta A história da menina Da cobra e do cachorro Não, não É, da cobra e do cachorro E da menina que falou pra você Se você É Bom, vamos lá Então como eu Aí meus carboidratos Vamos para os meus carboidratos agora Milho Gritz de milho Como é que chama isso aqui, gente? Gritz de milho Gritz de milho É o cuscuz Ah, então Isso é uma quilera bem fininha, gente É o cuscuz É O fubá Porque eu vim pro Brasil Tenho que comer milho No Canadá Não tem tanto Se o milho do Canadá é doce Chico Eu sei É doce É doce 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 É Então Trouxe Mas eles não tem essas coisas lá Só naquelas lojas que é pra Pra brasileiro Só que eu não acho orgânico Pra brasileiro E africano Ah Não é orgânico Por causa da tragenia Eu sou da virada sem glúten Então sem glúten Sem glúten Sem açúcar Sem leite Sem óleo Sem soja Sem leite total Então nem manteiga Nada Então Nada aqui Por causa da caseína Nem só pelos hormônios Que é colocado na vaca Mas devido a caseína Também Que é um anti-inflamatório Muito grande Um inflamatório Muito grande Desculpa Então aqui tá O macarrão sem glúten Que dá pra comer também O macarrãozinho De vez em quando Não é alguma coisa Que come bem Ah o vantxá Pra gente fazer Ah esse é vantxá Pra gente fazer a combustível Ah você trouxe de lá Esse eu trouxe de lá Camélia sinensis É Então esse eu trouxe de lá Ah esse aqui também Eu trouxe de lá É muito interessante Levedura nutricional Riquíssimo em B12 O que eu trouxe isso aí Pra vender Tem cheiro de queijo Ah é Tem gosto de queijo Cheiro de queijo E você sabe de onde que vem? Cogumelo Ah é Mas isso é cogumelo É cogumelo É os floquinhos do cogumelo Interessante conversar talvez Com o da fazenda Guirra lá O Carlos O Carlos Porque alguma Talvez seria um alimento Transformado Que ele poderia ver Riquíssimo em B12 Riquíssimo em B12 E a gente que as vezes Não come carne né Então investe um pouco Nesses segmentos Ah tá certo Eu tava falando pra você Que tem que ter uma inteligência Você viu quanta inteligência aqui Nossa é muita inteligência É muita inteligência Eu não sei se meus neurônios Vão dar conta disso aqui Ah escuta o vídeo de novo Tá chico a abelha Não pela mente Ah bonitinha Então Que isso com álcool Eu não uso nem uma panela Que não seja de inox 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 Melhores panelas Inox Ou ferro Ou barro Ou a Pedra Dependendo da pedra Ah aquela de cerâmica As melhores mesmo Pra casa Se não tem todas essas maravilhosas Que você tá falando aí Essa daqui de vidro Resolve a parada Isso aí é álcool Que põe dentro? Não é água É cuscuzeira Ah é cuscuzeira Ah eu pensei que era uma espiriteira Aí a gente pode cortar o coco Fazer ele com coco Fica uma delícia no café da manhã Você não precisa ficar comendo o coco Então a gente vai ter que fazer umas compras hoje Pra quem? Tanta coisa que tem Tá botar o coco aí dentro Eu trouxe Não creio Chia Essas coisas que não pode faltar Ah isso aqui é muito maravilhoso Isso aqui é clorela Clorela Tem que fechar os olhos pra pagar Ainda mais no Brasil Orgânica então É uma alga É uma água Alga 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 de água doce Nossa Que quebra de queixo Alga de água doce Alga de água doce Isso Tá Riquíssima em B12 também Mas riquíssima em oligos e elementos Oligos e elementos são micro, micro, micro elementos Que sabe Traversam a barreira hematoencefálica do cérebro Pra ir lá dentro do cérebro Né Então ômega 3 Todos são funcionais também né Funcional Tudo Aqui é tudo funcional E a coisinha que você compra E esse aqui eu uso muito pra desintoxicar Quando eu como em panela de água Ah é? Quando eu tenho que comer às vezes Numa panela Que não foi uma panela Então você já pode botar esse hoje Porque ontem você comeu da minha frigideira com tefal E eu já coloco E eu já coloco Ilumínio Ô Chico Se você quiser Você que é curioso E pras pessoas curiosas aí Assistam o filme É O preço da verdade Que em inglês é Dark Waters E pra você ver a história da tefal O malefício do tefal Que tefal Uma coisa Fora daqui O tefal tá só 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 Chia Então Chia Óleo de coco Porque às vezes eu faço uma viagenzinha rápida Vamos supor que você fala assim Ah vamos ali Viajar ali pertinho Então eu já levo O pequenininho aqui também Mais macarrão Esse macarrão aqui De arroz Esse deve ser de arroz É de milho Esse daqui Arroz e milho Esse é espinafre Tem berinjela Tem pimenta Tem tílio Ah não Mas esse aqui A base dele é arroz e milho Arroz e milho Não é o trigo Não tem trigo Mas é grano É duro É durinho também É gostoso Você vai ver Eu tenho aqui também Então é igual Só que às vezes a gente tem a base nutricional aqui Mas a gente também não consegue A gente garante pela inteligência da gente E pela intuição Aonde te faltar a inteligência Aplica a intuição É aquilo que você faz Que você falou Então mais também é Porque parece mate Claro que eu fui pra Minas Então trouxe dois própolis Porque eu tomo às vezes em dia de detox De vinte gotas Cinco gotas De cinco a vinte gotas Mas isso aí é porque eu sou naturopata Eu sei me cuidar Não é sempre, tá? Não é pra todo mundo É Bom, então vamos lá Lentilha verde O que é isso? Uma tampa Frigideira Gente, tem uma frigideira Lentilha verde Ah, eu gosto dela Lentilha ou ervilha? Essa é ervilha Essa é ervilha Então, Chico Essa ervilha Ela é muito mais rica em proteína Do que a outra A qual outra? Ah, essa daqui Ah, essa é a lentilha Essa é a lentilha Eu tenho aquela que é aquela coloridinha Tá vendo? Aqui, ó Vem ver É a rosa É rosa, é Rosa Então elegante Eu tenho mais dela Ai, Chico Quando você comprou ela? Tem aqui Por isso que eu falei Que a gente tem que descer E fazer uma compra hoje Não Chico Chico, vamos pernão Não, porque hoje É véspera do dia Que eu tenho que sair pra viagem E preciso me preparar Entendi Fibra Que é o psílio E eu tô te recebendo aqui também Né? A linha A... Essa aí é maranto? Como que chama? Não É a quinoa Já tô com fome Eu não tava Fiquei Chia de novo Nossa, chia tem em todo lugar Tem em todo lugar Quem não chia não mama Não chia não mama E você sabe o que é chia em francês, né? Chia? É Sim, sim Evacuar É Então Aqui está a aveia Importante que essa aveia também seja sem glúten Porque na verdade a aveia não tem glúten Mas é processada em lugar que foi Processada em espaço onde tem Aí tem a contaminação do glúten, tá? Os celíacos não podem Esse daqui eu comprei lá em Socorro No menino No menino Que você foi Paçoca de vilão Você lembra aquele menino? No Tales Não é do Tales, não Não? Você lembra aquele menino Que você foi gravar o Fubá? Fubá Como é que é o nome dele? Ah, sei, sei, sei O Tales eu encontrei também Comi os outros do Tales Aliás, o Dudu Eu esqueci o nome dele Um que tem um narigão Parecido comigo Não sei Chico, eu não olhei pro nariz do menino Chico, não me coloca em maus lençóis aqui Escuta E aí aqui Você lembra que ele tinha um monjolinho? Que fazia a paçoca Que faz tum, tum, tum Não, ele tinha um moinho de pedra Não é esse? Tem um moinho de pedra Mas ele tem também um monjolinho Um monjolinho Esqueci Ele tem isso? Não lembro É onde faz a paçoquinha Ah, olha só Não lembro disso Ele mostrou o vídeo Tem uma paçoquinha Como é que isso? Você tem o nome dele? Empório São Luís Deve ter Isso daqui Eu achei em São Paulo Quando eu cheguei em São Paulo Meu amigo Marcos Ribeiro Ele me recebeu na casa dele Nós saímos Pra dar uma passeada em São Paulo Raízes do açaí E eu achei esse café De raiz de açaí O café é de raiz Da planta? Mas Olha, experimenta Você que gosta de coisas exóticas Eu já gostei Já pensou? Então vamos deixar ele Mas espera um pouquinho Como que eles pegam a raiz do açaí? Não Vamos pesquisar Não tem que matar a planta Ou eles cortam algumas raízes Vamos pesquisar Porque eu não sei Muito estranho isso Não sei Mas ô Chico A partir do momento que você É Só se abre e morreu Ou caiu É, às vezes eles começam já É, porque não deve ter muito Isso aqui custou 30 reais Um pacotinho de 250 gramas Bom, e claro E finalmente Para cozinhar A gente viaja com as panelas Gran finale Duas Duas Gran finale Duas como? Eu tenho duas Eu tenho uma frigideira E uma outra mais alta Que tá em outro É E tem uma elétrica ali De cozinhar grãos Gente do céu Mas seu ascendente touro Tá mil por hora Tá mil por hora Nada Chico Foi só isso Ah, mas só isso aqui Ainda tem ali Ainda eu comprei Tem mais Nas outras Nozes Chegando aqui Que tá numa outra coisa ali Eu comprei nozes ontem Comprei castanha Agora Chico Que tristeza, né? Nozes e castanha Aqui é um absurdo de caro Ué, lógico Porque não é daqui, né? Não, Chico Lá é tudo exportado Eu fiz um Então, mas Nozes Exportado que é bom Nozes vem de outro país Com certeza Não, as Castanha do Pará Castanha do Pará Você tá falando Castanha do Pará Mas Castanha do Pará Também vem de longe Nós estamos muito longe De onde é produzido Ah, mas não Mais longe que nós, Chico Lá custa 13 dólares Um quilo E aqui é mais caro? Ué, louco Aqui tá 140 e tanto o quilo Dinheiro por dinheiro Vamos falar dinheiro por dinheiro? É Não vamos Não vamos pegar o 13 dólares o quilo? Então lá é mais caro Só que lá se ganha mais Você ganha Não, dinheiro por dinheiro Teria que ser 13 aqui também Qualquer coisa assim Mas ninguém trabalharia Por 13 conto aqui, né? Tem que ver isso também Mas moral da história Essa crítica feita É pra dizer assim Que a gente compra pouquinho Sim, e pra tireoide é bom a gente comer duas castanhas por dia Castanha do Pará Você tá falando Duas castanhas do Pará Então vamos parar isso aqui Vamos parar aqui então E você tem que comer, né? Eu vou comer Se você quiser Depois também a gente pode completar só Eu faço ali rapidinho pra você Não, vamos Eu quero ver se você vai fazer É, vamos fazer Afinal Eu quero ver a prática disso Vem aqui rapidinho Ó, vamos escolher então Nossas coisinhas Vamos escolher Mas pra mim você faça pouquinho Que você sabe que eu como pouco Porque eu já tomei meu café da manhã, né, Fia? Ai, vamos colocar um pouquinho também Eu acordei 5 e meia Tá Então vamos lá rapidinho Chico A ver Vamos aqui E você não vai aproveitar essas bananas Que já estão maduras? Olha, curioso Olha Quebra, blá, 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 blá Olha, curioso Chico Bom Onde estão teus garfos? Garfos tem aí alguns É que eu não uso muito garfos Perfeito Então vamos lá, Chico Ó, primeira coisa Ó, então A gente, na alimentação funcional A gente tem tempo pra comer Eu não vou poder comer isso aqui agora Que eu tenho que comer uma proteína primeiro Primeiro, quando você sai de um jejum Muito prolongado Melhor coisa é comer uma proteína primeiro Ah, é? Ou uma gordura boa Sim, porque você ficou Muito tempo E não o carboidrato? Aí se você colocou um açúcar O pâncreas A mensagem Você tem que Explode Você pode Não, você manda mensagem Explode de produção Direto pro pâncreas Dizendo assim Produz Tá vindo glicose Produz insulina É Então ele sobe Pico insulínico Em você Então te dá pico insulínico É a melhor Eu vou preparar Mas vou comer primeiro Fica aí a dica de você E qual seria a proteína Que você ia comer Eu vou comer ovos Que eu trouxe Eu trouxe ovos Caipira É, caipira Orgânico Orgânico também Por isso que você viu A caixinha Ela trouxe ovo Gente De ônibus E não virou omelete Viu, gente Tá, eu vou fazer então Deixa eu dar uma sugestão Tem uma fraca Essa faca que você vai usar Ela é É muito pesada Você pode me dar É, não Eu vou te dar Essa aqui é melhor Olha aqui, ó Pega o limão ali Pra mexe o cabelo Limão É, por favor Eu vou pegar esse aqui Que já tá descascadinho Porque ele ia Não, aqui a gente Já tem a felicidade Não tem? Tem triptofano Tem minerais Você nem tira Aquelas partinhas estragadinhas Ah, pra que, Chico? Ela faz parte? Ah Ai, minha mão Cuidado que essa faca Corta pra caramba Não é que corta? Tá brincando? Corta mesmo Então, olha aqui Então, na banana A gente não tem vitamina C Vamos reforçar Com limãozinho De vitamina C Você vai ver a delícia Que fica isso aqui, ó Botamos a vitamina C Pode brincar com ele Ó O que tem triptofano Que te dá alegria? Chocolate Banana Grão de bico Vão ficar só por aí Já tá bom Porque senão fica muita informação Por isso que homus é gostoso? Nossa O que aconteceu aí? Dei um banho Molhei tudo aqui Então, vamos lá Coloquei Então, já tem o açúcar Da banana Que é próprio da banana Coloquei, então, minha vitamina C Ah, mas daí a gente quer algo mais gostoso A gente vai colocar Nossa Quer que eu abra? Eu abra Peraí Deixa eu tentar mais uma vez, Chico Deu Caramba Não A gente vai colocar um pouquinho de cúrcuma Pra desmitificar A nossa especiaria A gente poderia colocar Se quiser eu coloco cardamomo também Com canela Já que você gosta Gosta Tá, vamos colocar Você tem uma peneirinha? Peneirinha Bem pequenininha Tinha, né Mas agora eu tenho que achar Onde ela Aqui, achei Aqui, vem aqui Não tem aqui Ó, Chico O que? Ah, essa serve? Essa é menor Mas ela tem um furinho Tá vendo? Alguém botou perto do fogo Ah, não, tá com certo Então, ó Como já tá batido Eu bati só naquele processador Não vamos colocar muito Pra não brigar, tá, Chico? Porque também Cheiro bom Nossa, você viu que coisa boa? É cardamomo com canela Canela eu compro ela em casca mesmo Pega o martelão Ah, é? Ajando que é o cardamomo Depois eu passo no processador Pra garantir que não tem uma mistura na canela Porque eles são Eu ponho no processador Só que daí cada vez Eu tenho que comer um pouquinho mais Vamos, vou colocar a nossa misturinha Lembrando Chia Galera, tá aqui já Ah, vamos lá Você já vai É Então vamos botar ela aqui em cima Ó Vamos colocar a nossa misturinha É, que já foi aqui Torta matinal É E aí Se você quiser agora aqui, Chico Você pode colocar um pouquinho de mel Que eu não aconselho pro café da manhã Eu não quero Não, não pede Você não precisa de mel Você pode colocar chocolate Que fica muito gostoso Cacau Cacau É, cacau mesmo Não quero também Cacau é muito forte pra mim Sabia A gente dá uma opção A gente dá uma opção Que você viaja muito Pra ficar uma comida funcional pra você Se você às vezes guardar ele aqui De hoje pra amanhã Porque você vai viajar E quer um café da manhã legal Isso Ele vai ficar um pouquinho escuro Quando você coloca o cacau O que que acontece? Já é escuro, mas então tá tudo certo Você potencializa o alimento Não, eu O sabor não é ruim Mas assim A gordura do cacau Eu acho que a gordura do cacau Ela é muito forte Mas coloca em pó Sei É Mas tá certo É, um pouquinho Acho que não faz mal Aí o que que a gente faz agora? Ah, vai botar banana Outra Mais Eu tenho cranberry Pode trazer Cranberry Acho que é melhor do que isso aí Cranberry E eu tenho Cranberry Banana, né? Então, banana com banana Acho que não, né? Né? Não é o Tem que achar minha cranberry Só que E aí eu vou fazer uma brincadeira Com você, Chico Brincadeira? Escolhe Escolhe um dos dois Aqui Parar Parar É parar Parar Você vê Já é de repente Você foi no Piratininga? Eu passei ali Embaixo ali Pelo trem ali Ó Então você quer do Pará Aí a gente vai colocar aqui A gente vai me dar uma misturadinha, né? Porque o que era aqui de misturar A gente já deu essa misturadinha Gente, mas esse negócio aí Não é Não é desconhecido, meu Eu faço isso É É, né, Chico? Porque é a intuição, né? É E é o que que é gostoso aqui E essa castanha do Pará, então Nossa Aí você coloca o cranberry Cranberry Ele é riquíssimo Antioxidante Antioxidante Vitamina C assim Num livro Você sabe como é que ele dá? Ele dá na água É uma árvore que cresce Na beira de um rio Ah, é? Aí ele cai assim Mas enche o rio Fica tudo vermelhinho no Canadá Aí eles vão lá E colhem com a peneira Jura? A gente compra em balaio, Chico Compre em balaio Ah, que legal Na beira da estrada É Não fica uns lugares parados Que não tem ninguém ali Você chega Sim, sim Quiosque é pagamento de honra Isso Explica aí Eu instalei isso no projeto Quando eu passei Pagamento de honra Conta aí Você pega, paga E vai embora E aí se você chegar pra eles A educação canadense Ela é tão elegante Que se você chegar Uma vez cheguei pra ele E falei assim Mas ninguém rouba O potinho de dinheiro do senhor Ele falou assim Não Todo dia No final do dia Tenha mais O que você acha que eu fiz? Cada vez que eu ia lá Eu deixava mais Que legal, né? Que bonitinho Né? Então a gente colocou aqui Porque comida, Chico Tem que ter Uns princípios Tem que ter assim Esse negócio molinho Mas tem que ter uma crocância Então Né? Isso A do Pará Dá essa crocância Se não tiver uma crocânciazinha Além de que eu sinto Que ela está Um alimento diferente Desse carboidrato Muito açúcar da banana Então, ó A gente precisa comer Duas por dia Já vamos colocar Duas aqui, ó Entendeu? Só que você acha Que eu vou comer isso tudo, né? Não, vou te oferecer O tanto que você Vai pegar o tanto que você quiser E vai me deixar o resto, né, Chico? Por gentileza Deixa Aí a banana Se quisesse A banana sequinha também Cabia Então cabe assim Uma fruta Uma fruta seca Ou alguma coisa sequinha E também não precisa A gente colocou aqui Porque o teu corpo pediu Cranberry Fica até bonitinho, né? Ficou bonitinho E daí agora A gente pode fazer assim O que mais? Agora a gente pega um copinho Você coloca Vou servindo aqui Copinho Você me diz quanto que você quer Claro, né, Chico? Ah, olha só Porque comer também A gente come com os olhos, né? Tá bom Isso é o meu suficiente Peraí, peraí Que eu vou te servir Uma colherzinha É, tem pouquíssimas Colheres pequenas Olha aí, Chico A velha Toda a saúde, meu amor Então agora você vai filmar eu, né? Eu sei, mas é claro Que a gente... Ok Então, manda ver aí Pra ver Meu segundo café da manhã É Eu gosto disso Não é que gostou Meu corpo diz sim para isso Saudável, né? Você já tá nos caminhos já da vida saudável? Mas uma coisa que eu não fazia É que eu esqueço sempre E quando eu como Eu me lembro que é bom É botar limão nessas coisas Mostrei, né? É que limão É a tua fonte de vitamina C Mais barata que tem E mais certeira Porque ela... O limão já entra Alcalinizando dentro do teu corpo Ele já entra sendo alcalino Corpinho Lembra do limão sempre Lembra do limão Não vai esquecer mais, né? Ou deixa aqui perto Deixa aqui perto Fia Ficou gostoso? Tá maravilhoso Então Eu acho que eu vou pegar mais Ah, mas após pega Agora eu quero ver você se servir depois Tá? Você sirva aí à vontade As pessoas querem ver você comendo Você tá muito magrinho, Chico Eu? Você tá muito magrinho Olha lá, olha lá, gente Não tomaram nada, gente Eu esbelto Ah, beleza essa criança, gente Quem pode com essa criança? Eu sou... Isso aqui é esbelto, né, Chico? Mas é, carregar peso às vezes também é cansa Tá muito bom, Fia Não ficou muito gostoso? A verdade, Chico É carinho É carinho que eu vim trazer pra você É carinho É carinho que eu vim trazer pra você Gente, essa é a melhor parte da teoria Não é? Eu nem sabia que vídeo que ia dar hoje Deu esse vídeo aí que vocês assistiram Essa é a minha primeira voluntária Alô Veio do Canadá Já passou um monte pelo Brasil E veio cair na minha... Na minha colmeia, né? Na nossa colmeia É Porque ela não é minha É nossa Ela é nossa, né, Chico Ela é dos abelhudos e das abelhudas Isso Abelhudos e abelhudas Porque são aqueles curiosos que vão abelhar na coisa dos outros Abelhar na coisa dos outros Na vida dos outros Sabe pra quê que vai abelhar na vida dos outros? Pra juntar vida com vida Pra juntar vida Exatamente Vida com vida Vida com... Ai, você é uma criança feliz, gente Vida com vida Expandir mundos, né? É isso aí Expandindo mundos Expandindo mundos, meninos Do Luciano e Gustavo Expandindo mundos É pra gente expandir mundos É pra gente melhorar Melhorar mundo O Chico E tem coisa mais gostosa Quando você passa pela vida das pessoas E que você pode melhorar um pouquinho o mundo delas Hum E quando melhora o delas Melhora o nosso Nosso E aí pronto E é tão simples, né? Dá igual fermento quando você bota ali É simples, é simples E cresce, cresce E cresce, cresce E o mundo fica bonito Muito obrigada, Chico Muito obrigada Um beijo grande pra você, viu? Ai, que criança cheirosa, gostosa Você não vai fazer sabão de kombucha? De kombucha? Eu não comi tanto aquele negócio Não Eu tomo banho com sabão de cinza Oi, eu também comprei da penha Aqui tem Comprei da penha o líquido Porque minha mão arrebenta tudo Então eu tenho aí Me lembra de te dar também É Deixa eu te falar uma coisa Qual vai ser o próximo vídeo? Ô Chico, você escolhe Não, porque eu vou viajar, né? É E eu não sei É Mas a gente vai descobrir qual vai ser A gente vai descobrir Eu quero saber da sua vida Mas eu acho interessante as pessoas perguntarem em cima do que é Pode ser Eu já boto esse vídeo hoje Se vocês enchem de comentários Se vocês enchem de comentários Enchem de pergunta Que a gente vai Enche a gente de pergunta Vai balizar nosso próximo vídeo É, porque eu não tô sabendo o que falar não, gente Aí se vocês enchem a gente de pergunta A gente vai dar o norte Então lembrando Eu sou Lucinete Carvalho Eu sou naturopata Eu sou terapeuta Você tem rede social? Eu então Instagram? Eu tenho Instagram Lucinete Carvalho .ca Tem um monte de live lá Tá? E claro, agora Me encorajam aí Que eu vou abrir É Um canal No YouTube? Chico, você vai me ensinar Vai me ensinar A fazer esse treino Você pode botar esse vídeo no seu canal já Também Já pode ser o primeiro Também Beleza? Também Beleza Gente Até a próxima Fica junto Chico Obrigada pela parceria Opa, tamo junto É Porque é tão É pra somar Né? Porque a gente soma bastante E o mundo fica mais bonito Fica mais leve Olha o mais bonito Que nem o dia de hoje Gente, pra falar Isso aqui é a coisa mais linda do mundo Não é, Chico? A boniteza do dia de hoje Pô, Chico, coloca meu pé aí, por favor Pro povo Seu pé? Porque hoje lá no Canadá Tu deve estar fazendo Pé rachado E eu tô aqui no pé no chão Só de vestido, Chico Porque é assim mesmo que a gente vive Ah, então você vai mandar Pros seus amigos no Canadá Olha, gente Gente, a gente tá no 360 graus de montanha Que essa casa encaracada no meio Com cheiro gostoso Com rede pra gente ler, estudar Você foi a primeira que falou do cheiro da minha casa Nossa, é limpo É um cheiro agradável Que delícia Ninguém falou do cheiro da minha casa Não, e é um cheiro limpo Um cheiro gostoso Um cheiro fresco E é linda, né, Chico? Maravilha Nossa, que casa mais linda Que presente que foi Presente Margaridão é muito bonito Tudo aqui é muito lindo Onde a gente pega Tem cheiro Ah, então O próximo vídeo Acho que talvez vai ter que ser hoje à tarde Eu vou te explicar as plantinhas Pra você já saber O que você pode fazer O que você pode usar também, né? É, é Tá bom? Mas eu vou fazer uns bons canteiros Pra você aqui Porque eu aprendi No projeto No último que eu estava Mexer com a terra Eu aprendi com uma das pessoas O maior aprendizado Que eu tive com essa pessoa Com a Ana Maria A Ana Maria Onde ela bate por uma minhoca E eu queria entender aquilo ali Ela me mostrou o interior da terra Ó, centímetros pra baixo Já tem toda uma vida Eu que gosto de vidas microbianas, né? E de micro-organismos ali Uma coisa doida Eu acho que você Eu vou pedir pra você Ser um psyllium Da minha horta Sabe por quê? Porque ela está com bastante matinho Que precisa ser retirado E tem muitas coisas Que estão ali Precisando de ar Vamos deixar pro próximo vídeo? Vamos Porque daí eu coloco bota Claro Não, não é agora, é É É porque a gente não para de falar, né? Não para Vamos apertar nossos botões? Bip Bop Beijo pra todos Vocês fiquem direitinhos Arrumadinhos, bonitinhos Todos felizes Comendo triptofano, gente Vamos embora Porque o resto é boleto papagaço Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto